Música Quase em vez Mas aqui não é feliz A minha equipe de ideia do show Música 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 Meu Deus Música O siguiente vídeo foi captado por uma câmera de segurança E em ele vemos como um perro presencia como um objeto que está sobre a mesa se move completamente solo Música 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 ou diga o que é o que opinas sobre isso. Preparate porque o seguinte metrote foi captado por uma mulher que estava gravando a seu pequeno filho, mas algo muito aterrador se consegue ver, justo na ventana que está detrás deste pequeno. Mira com atenção isto. Sabes que é o mais perturbador deste metrote? Em a habitação em que captaram este metrote está no quarto piso desta casa e é completamente impossível que uma pessoa passe desta maneira por esta ventana. Sem dúvida, um fato paranormal captado neste vídeo. Uma câmera de segurança instalada em um colegio capta como se aparece o fantasma de uma mulher em a ventana deste lugar. E aí E aí E aí E aí O que você explica que esta entidade estranha se manifesta ante esta câmera? Dime todas e cada unha de tus teorias en la caja de los comentarios. O próximo vídeo foi captado por Luan Méndez, em um bosque onde se diz que há muita atividade paranormal. Neste sitio existem muitas legendas, así que Luan Méndez foi ao lugar a averiguar se realmente tudo isto é real. Mas foi bom passar aqui, cuidado certinho. Mônica, apaga a lanterna para chamar a atenção dos outros, aí, apaga a lanterna. Sinistrão aqui cara, notou que o tempo mudou, o clima? Mudou. Está frio, não estava frio assim? Galera, vamos evitar usar lanterna aqui nesta região, porque eu percebi que é muito movimentado aqui o local. Passou mais um carro e passou olhando muito, mas vamos dar mais uma volta. Passou olhando de medo de não ver a menina, não é por causa de nós não. Sabia? Passou com medo de não ver a menina. Galera, a gente andou duas vezes por todas essas ruas aqui. Já estou perdido. A gente já andou em todas aqui, praticamente. Já está a segunda vez que a gente está rodeando. A gente andou por baixo, andou por cima, estamos voltando. Está construindo aqui. As mansões abandonadas. Vai estar abandonadas mesmo. Deve estar mexendo nisso aí faz tempo. Faz hora que nós estamos andando. Faz hora. Faz vídeo desse lado aí, como é que está? Está tranquilo aqui também. Aqui tem uma mata, mano. O mato está muito alto. Então, mano. Muito grande a mata. Olha isso. Galera, a gente vai dar mais uma volta então. Está bem próximo do lugar. A gente vai dar mais uma volta e depois a gente... Não sei lá. Vamos mais para frente lá um pouco então. Ai! Ai! Meu Deus! Você está maluco, mano. Você é doido. O que é isso? Meu Deus! É uma menina! É o que eu estou pensando? É uma menina. Vou voltar, vou voltar. Espera. Vê se está lá. É isso, cara. Espera aí. Será que era? É uma menina. É uma menina para mim. Meu Deus, velho. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Calma. Vamos passar do lado, Bonnie. É um menino Midas. Eu só não vou parar do lado do lado. É mesmo, cara. É intrigoso. Meu Deus. Mas pode filmar, Bonnie. É uma garotinha. Não é loira. Irmão, está com batom na boca. Calma, não se mexe. É uma garotinha. Fique esperto. Se avançar no carro aí. Fique esperto. Deixa o seu vidro fechado, Rodrigo. Está fechado. Fima de perto, Bonnie. Fima de perto. Meu Deus do céu. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar. Que barulho foi esse? No sei. Loan Mendez e seu equipo apenas estaban chegando ao sitio e de pronto isto aparece ante eles. Acaso as legendas deste sitio são certas? Ou como carajos explicas que esta persona desapareceu e apareceu en un lugar diferente e mucho más adelante que Loan Mendez que iba a bordo del vehículo? Dime, que é o que opinas al respecto? Este filme foi captado na casa de uma mulher chamada Martina. Ela tem estado experimentando cosas muito estranhas e aterradoras, pero sem dúvida, o este filme é um dos mais terríveis que aconteceu a Martina na casa. O que me diz? Agora dime, que crees que sucedió en este metraje? Crees que realmente esto es una manifestación paranormal real? O que opinas al respecto de esto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy El Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.